Vamos começar mais uma partida, Caça a Palavra, onde tem 20 nomes para cada participante. E aí? 10, 10 e 10, 20, 10 e 10, 20. Então, é uma partida aqui entre Rosa Maria e Edivan Santana. Pai, vamos lá? Valendo! Tô lendo! Tô pronto, tô lendo! Opa! Isso! Tô muito rápida! Agora eu já tenho que ir a técnica especial. Eliminando uma. Eu comecei a escrever depois. Eliminamos uma. Pode ser pior do que eu pensava. Amanhã mesmo vou almoçar com minha mãe. Mãe, eu olho pra você, acho que essa sua ruga é insegurável. Mecânico, parecendo o meio da sua beleza. Filho, eu sei que parece uma tempestagem um pouco dada, mas me tira pelo comum. Você tá ótima e sempre vai ser assim. Mais um aqui. Olha o passo da vida, tem sua chance. Olhe pra mim. Opa, menina, achou uma. Legal. Opa! Achei calda. A clopagem. O que você tá procurando mesmo? Opa! Opa! Mais um.